E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus, com destaque para a Bundesliga. E para assistir os jogos do Campeonato Alemão é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer assistir sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. A grande notícia da segunda-feira até o momento é que o Cruzeiro está acertando a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu, que disputou as últimas temporadas pelo Guarani. A Cruzeiro Esportes antecipou a informação e, segundo o Samuel Venance, o atleta já está na toca da raposa acertando os últimos detalhes. Em 2021, ele jogou a Série B pelo Guarani, atuando 35 vezes, marcando 4 gols e dando ainda 5 assistências. Até o momento que eu fecho esse vídeo, não foram revelados muitos detalhes, tá? Sobre qual é o modelo de contratação, se ele vem emprestado ou em definitivo. Segundo o Globo Esporte, o mais provável é que ele venha emprestado para o Cruzeiro por um ano como opção de compra no final do empréstimo. Mas ninguém está falando nos valores do negócio até o momento. Se é possível trazer o Matheus Bidu, eu acho que é uma contratação muito interessante. Ele foi um dos melhores laterais esquerdos das duas últimas Série B e achava que era um jogador que sairia do Guarani para jogar Série A, tá? Se o Cruzeiro conseguir trazer esse cara, certamente é um acréscimo muito bom para o elenco. A questão é que quando a gente olha para o plantel do Cruzeiro, não parece que a lateral esquerda seja um problema, né? Porque o Rafael Santos voltou do empréstimo e ele foi muito bem na última temporada pelo rival do Guarani, né? Na Ponte Preta lá na Série B também. E temos o Matheus Pereira. Será que estão contratando o Matheus Bidu pensando em utilizar ele ou o próprio Rafael Santos como um meia aberto pelo lado esquerdo, como um ponta? É uma hipótese que eu não descarto. Não descarto também que o Cruzeiro tenha proposta por um dos dois laterais esquerdos do elenco, né? Seja o Matheus Pereira ou o Rafael Santos, porque são atletas jovens que já mostraram qualidade e naturalmente pode ser que apareça uma proposta por eles. Então vamos aguardar se realmente essa contratação vai ser finalizada, mas se o Matheus Bidu vier para o Cruzeiro eu acho que é uma aquisição muito interessante. É um jogador que se mostrou muito bom no Guarani. E a respeito do transfer ban, Emerson? Bom, até o momento que eu estou fechando esse vídeo aqui, às duas e meia da tarde aí dessa segunda-feira, o Cruzeiro ainda não anunciou o pagamento do transfer ban. Com isso, todos os atletas que a gente contratar não estarão em condição de enfrentar o RT na partida de quarta-feira. Para que eles possam jogar, o Cruzeiro precisa acertar as pendências com o transfer ban, a FIFA retirar essa punição, né? E o Cruzeiro registrar todos os atletas no BID até o final do dia de amanhã, tá? De terça-feira. Então vamos aguardar as próximas horas. E eu tenho visto alguns comentários do pessoal falando assim, mas velho, o Cruzeiro não paga o transfer ban, será que o Ronaldo está pensando em sair fora? Como a gente já falou em outras oportunidades, a possibilidade de desistência do negócio existe, né? Naquele prazo ali de 120 dias. Mas eu acho que se os caras estivessem de fato pensando em desistir, eles não estariam fazendo contratações, porque essa do Bidu e outras contratações fechadas recentemente foi pela equipe do Ronaldo, tá? Imagino que o transfer ban vai ser pago sim, só não sei se haverá o tempo aí pela questão burocrática, né? Para que os caras já estejam em campo na quarta-feira. E pensando no time, o Paulo Pessolano esboçou a montagem do Cruzeiro para a estreia num treino contra o time Sub-20 no último sábado. Esse foi o time titular nas primeiras partes do trabalho, que teve quatro períodos de 30 minutos. No primeiro quarto, a gente venceu por 1x0 com o gol do Vagninho, e no segundo quarto, outra vitória por 1x0 com o gol do Marco Antônio. E aí duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é o fato do Giovani ser aproveitado como um meia pelo lado, não como um meia atacante central, né? Pelo menos foi isso que partiu dos relatos aí dos setoristas do Cruzeiro. E o segundo ponto foi o Marco Antônio tendo oportunidade como titular, né? Tem uma chance boa, então, dele ser de fato titular no jogo de quarta-feira contra o RT e fez até gol. Eu torço demais pelo Marco Antônio, é um jogador muito talentoso e que ainda não recebeu sequência aqui no Cruzeiro. Imagino que se ele tiver essa oportunidade, vai agarrar e vai ser um jogador muito importante para a gente. Um segundo time esboçado por Pessolano teve apenas o goleiro Rafael mantido e mudança nos 10 homens de linha. O João Paulo também foi utilizado como um meia pelo lado, assim como tinha acontecido com o Giovani. E o zagueiro da base, Nardó, se entrou na vaga do Brock em parte da atividade. O Vitor Lec ficou de fora por causa de um incômodo. E com esse time nós vencemos o terceiro quarto por 1x0, graças a um gol do Bruno José. E o último quarto teve times um pouco mais misturados e vitória por 6x0, com gols de João Paulo, Thiago, Adriano, Machado e dois do Edu. Importante destacar que esse foi o esboço do time a partir de relatos que os setoristas receberam, tá? Como o Cruzeiro se comportava no campo, as movimentações, isso aí não tem como a gente saber. A gente vai ver, vai ter uma ideia, pelo menos na quarta-feira, depois do jogo contra o RT. E uma coisa legal que eu achei desse trabalho, certamente esse último tempo aí que o Cruzeiro ganhou de 6x0 deve ter sido aquele final de pelada, né? Certamente o Sub-20 estava jogando com alguns reservas também, não dá pra gente falar, nossa, o Cruzeiro meteu 9x0 no time Sub-20. A coisa não é bem assim. Mas eu achei interessante que todos os quatro atacantes fizeram um gol, né? O Thiago e o Edu que são centroavantes, o Vagninho e o Bruno José que são pontas. Isso aí é um indício de que talvez o nosso ataque melhore. E pra quem ficou curioso, o Marcelinho é um atacante que passou pelo Palmeiras, jogou cinco partidas pelo elenco principal e foi contratado pra integrar o Sub-20. Mas ele vem completando os treinamentos do profissional até porque é um dos atletas que foi recentemente contratado e como o Cruzeiro não pagou o transfer ban, ele não pôde ser inscrito pra jogar copinha. E essa coisa de improvisar pontas ali como laterais, eu acho que é uma tendência que alguns técnicos deveriam fazer mais com esse tipo de meia atacante assim, que tem dificuldade pra fazer gol, né? Se você corre, se você é forte, mas se você não faz gol, você não pode ser atacante. Talvez na lateral você se encontre. Não sei se é o caso do Marcelinho, eu vi muito pouco dele, mas pelo que eu vi é um atleta muito habilidoso. E essa coisa do Pessolano de buscar alternativas, de fazer improvisações e tudo mais, é aquele esquema, gente. O técnico quando faz isso, e o cara joga bem e dá certo, ele é um gênio, né? Ele é um visionário. Se ele fizer o time perder, o cara entregar a rapadura, ele é um professor pardal. Tomara que o nosso treinador uruguaio faça boas escolhas, né? E seja reconhecido aí por achar lugares certos pra jogadores que até então estavam mal aproveitados. O Cruzeiro iniciou nessa segunda a venda de ingresso pro jogo de quarta-feira, às 5 da tarde, contra o RT no Independência. As entradas pra quem não é sócio custam a partir de 40 reais. Na meia, a entrada solidária, com a doação de um produto de limpeza que será destinado para as vítimas da chuva no Estado. Todos os detalhes aí dos preços de ingresso, né? Pra cada setor, pra sócio e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do site do Cruzeiro, pra que vocês possam conferir e não ter nenhum tipo de dúvida, inclusive com relação ao protocolo de Covid também. E quem estará na partida do Horto é o Ronaldo. O clube anunciou que o novo mandatário estará no estádio pra ter esse primeiro contato com a torcida. E uma coisa que a gente verá aí nas próximas semanas, nos próximos meses, é como será essa relação do Ronaldo com o Cruzeiro. Porque lá no Valladolid, ele foi muito criticado pela torcida, justamente por muitas vezes não estar tão próximo como os adeptos gostariam, né? Ter um certo distanciamento ali e tudo mais. A gente sabe como que torcida de futebol é chata quando as coisas não estão caminhando bem dentro de campo. E se a torcida do Valladolid encher o saco do Ronaldo, vocês podem imaginar o quanto a torcida do Cruzeiro não pode encher o saco. Então vamos ver se o Ronaldo aprendeu com esse episódio aí e como ele vai gerir, né, essa situação de ter que estar no Valladolid, ter que estar no Cruzeiro, ter que cuidar das empresas dele também, mas especialmente aqui no Cruzeiro, que eu acho que é o projeto que mais vai demandar tempo do Ronaldo, pelo menos nessa primeira temporada. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho